A novela O Clone está de volta em Vale a Pena Ver de Novo, e infelizmente muitos atores que participaram da trama já se foram. A seguir vamos conferir os atores que já nos deixaram. Sérgio Mamberti. Em O Clone, Sérgio Mamberti viveu o Dr. Vilela, um cientista do Conselho de Medicina. O ator faleceu aos 82 anos, no último dia 3 de agosto, de falência múltiplas dos órgãos, após ficar entubado por uma semana. Eduardo Galvão. O ator Eduardo Galvão morreu em dezembro de 2020, vítima de Covid-19, aos 58 anos. Galvão foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, do Hospital da Unimed. No Rio de Janeiro. E por causa de complicações causadas pela Covid-19, o artista precisou ser entubado com 50% dos pulmões comprometidos. Em O Clone, Galvão interpretou Alex. Ruth de Souza. Outra artista da novela que também faleceu nos últimos anos foi a atriz Ruth de Souza. Em O Clone, ela viveu Dona Mocinha, personagem que era mãe de Deusa, Adriana Lessa, e avó de Léo, interpretado por Murilo Benício. A atriz Ruth de Souza morreu em julho de 2019, aos 98 anos, por conta de uma pneumonia. Dona de uma longa carreira, Ruth de Souza foi a primeira brasileira a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza, em 1954, por seu trabalho no filme Cinha Moça. Além disso, é reconhecida como a primeira atriz negra a construir uma carreira no teatro, cinema e na televisão. Caio Junqueira. O ator Caio Junqueira viveu Pedrinho em O Clone. Morreu após um acidente automobilístico. Em janeiro de 2019, após ficar uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ele não resistiu e faleceu aos 42 anos. João Carlos Barroso. Intérprete de Severino na novela O Clone. Em agosto de 2019, João Carlos Barroso morreu aos 69 anos, no Rio de Janeiro, devido a um câncer no pâncreas. Guilherme Caram. Em O Clone, o ator Guilherme Caram, famoso pelo seu humor, deu vida ao personagem Raposão. Um dono de ferrovelho vigarista que vive de pequenas trapaças. Ele faleceu aos 58 anos de idade, em 2016, vítima de uma doença degenerativa, a síndrome de Machado Josep, que o fez perder a capacidade motora. Antes de morrer, o artista passou dois anos internado no Hospital Naval Marcílio Dias, em Linde Vasconcelos. Sebastião Vasconcelos. Sebastião Vasconcelos morreu em julho de 2013, aos 86 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Antes de falecer, ele estava internado com efisema pulmonar e pneumonia, além de sofrer mal de Parkinson. Na novela de Glória Pérez, o artista viveu conservador e defensor das tradições muçulmanas, Abdu, tio dos personagens Said, Mohamed e Nazira. Mara Manzan. Quem não lembra do bordão cada mergulha um flash? A frase era da personagem Odete, interpretada pela atriz Mara Manzan na novela. Um dos seus personagens de maior destaque, Mara Manzan, era uma engolidora de fogo, casada com Edivaldo, Roberto Bonfim, e mãe de Carla, Juliana Paz. A atriz morreu aos 57 anos, em 2009, vítima de um câncer de pulmão. Perri Sales. Perri Sales faleceu aos 70 anos, em 2009, vítima de um câncer de pulmão. Seu personagem na novela O Clone, Mustafa, era primo de Mohamed, Said e Nazira, e acaba caindo nas malhas da personagem de Eliane Giardini, com quem vive uma história tumultuada. Beatriz Segal e Mário Lago. Na novela de Glória Pérez, Beatriz Segal e Mário Lago fizeram uma participação especial, dando vida ao Dr. Molina e Miss Brau, personagens da novela Barriga de Aluguel, de 1990. Mário Lago morreu em 2002, aos 90 anos, vítima de um endema pulmonar. Seu último papel na TV foi em O Clone. Nesse período, inclusive, o ator já sofria de um mefisema pulmonar e precisava aspirar oxigênio nos intervalos das gravações. Beatriz Segal morreu em 2018, aos 92 anos, em decorrência de problemas respiratórios.